Olá, você está no canal Simplificando. Meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Alginac. O Alginac é um medicamento usado, na maioria dos casos, para tratar a dor causada por inflamação nas costas, como a lombalgia, e dores provenientes de inflamação nos nervos. Esse remédio é produzido em forma de comprimidos e contém as vitaminas B1, B6 e B12, além de diclofenaco, que é um anti-inflamatório não esteroidal e ajuda a aliviar a inflamação e a dor. O Alginac está indicado para dor nas costas, dor de coluna, nos braços, neuropatia periférica, neuralgias, síndrome do túnel do carpo, fibromialgia, espondilite e radiculite. Alguns efeitos colaterais que podem surgir depois do uso deste remédio incluem dor abdominal, náuseas, vômito, diarreia, gases e perdas de apetite. Não é recomendado o uso de Alginac em caso de úlceras ou inflamação do estômago ou intestino, asma, urticária, rinite, lesões nos rins ou hemorragias. Esse medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica e é contraindicado para menores de 12 anos. Obrigado. 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 Obrigado.